Há momentos que os amigos não nos podem ajudar Há caminhos tão difíceis de passar As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Nestas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que não fale eu pra mim vou louvar Não vou deixar a luta destruir a minha fé Não temerei, na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Nessas horas a vontade é só chorar Mas ainda que as montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que não fale eu pra mim vou louvar Ainda que não fale eu pra mim vou louvar Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei O meu socorro está em Ti Clamarei Sou em Ti Sou em Ti Eu confiarei Sou em Ti Verarei Calamarei 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 Com ação